Olá aluno, beleza pura? Voltamos aqui com as nossas dicas para o TRE de São Paulo, informática 0800, as dicas gratuitas aí para a sua prova, a hora tá chegando né galera? E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo está esperando você conquistar essa vaga. E estamos aqui no Estúdio Aulas para ajudar com a nossa série gratuita de questões de informática comentada. Eu sei que demorei, porém a gente estava com muito trabalho aqui no final do ano no curso presencial né? Mas agora estamos de volta aí fazendo dicas até o dia da tua prova, beleza? Vamos lá! Ah, questão recente demais do TRE, TRE não, TRT 20ª Região de Sergipe, ó, 2016, bem recente. E ele dá uma planilha do Excel e cobra uma função muito complicada né? Uma função bem chatinha que é a PROC V. Primeiro nós vamos ver o que a função PROC V faz, tá bom? Depois nós vamos resolver a questão. E aí na questão ele fala assim ó, na célula A9, ele tem esse valor aqui ó, na célula A9, foi utilizada uma fórmula que é a partir de uma busca no intervalo de células A2 até D7, então ele vai buscar do A2 ó, até o D7, então ó, A2 até D7 é isso aqui tudo ó. Aí você fala, professor, por que que A2 até D7 é isso aí tudo? Porque A2 é aqui e D7 ó, é aqui. Intervalo diagonal entra todo esse quadrante que envolve os dois valores da diagonal ó. A2 até D7 entra todo esse intervalo. Então ele fala que vai usar uma fórmula que busca nesse intervalo e retorna o salário do funcionário com a matrícula tal e calcula o aumento de 30% sobre esse salário. Beleza. Então veja bem, ele quer saber qual é a fórmula que busca um valor dentro desse intervalo e o valor é esse aqui ó, da matrícula. Então se é uma fórmula que busca, se é uma função que faz uma busca, é uma função que faz uma procura, né? É uma função que procura um valor. Por isso que nós vamos usar a função PROCV, né? Que é uma função procurar valor na vertical, que é o nosso foco dessa aula. A dica consiste em te dizer como resolver a função PROCV no Excel. Beleza? Vamos aprender para resolver a questão? Vamos lá. Primeiro nós vamos aprender a função PROCV. Logo depois nós vamos aplicar a essa questão para saber qual é o resultado da questão. Beleza? Vamos resolver o seguinte. Vamos primeiro ver a escrita da função PROCV. A escrita da função PROCV, que é a função procurar valor, ela tem a seguinte escrita, a seguinte sintaxe, a seguinte regra, PROCV. E aqui nós vamos colocar o valor procurado. Logo no início vem o valor que eu quero procurar. Depois do valor procurado, eu vou dizer em que intervalo eu quero procurar esse valor. E depois do intervalo eu vou dizer qual é a coluna que ele vai retornar depois de encontrar esse valor. E aqui qual é o método de busca. Veja bem, olha o tamanho da função. É uma função que tem um argumento, dois argumentos, três argumentos, quatro argumentos. Beleza? Então a função PROCV, ela vai ser usada da seguinte maneira. Procurar que valor, aí você vai colocar o valor que é para procurar aqui. Que intervalo, dentro de qual intervalo. E que coluna vai retornar depois que encontrar esse valor. E qual é o método de busca desse valor. Beleza? Então seria uma montagem de função dessa maneira aí. Seria dessa maneira que eu tenho que montar a função. Vamos lá. Aplicando na prática para depois trazer para cá. Vamos lá. Aplicando na prática para depois aplicar a questão. Essa função é muito usada para isso aqui, ó, gente. Veja bem. Imagine que aqui eu tenho escrito assim, ó. Filmes. Código, código do filme. Um, bora lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui o nome do filme. Fala um filme que vocês assistiram aí, que vocês assistiram recentemente. Godzilla. É, Ghost. Do outro lado da vida. Só filme novo, ó. Fala aí um. Pensa em um aí. É... Como é o nome daquele lá que tinha um navio? Titanic. Rapaz, quase que... Opa, Titanic não. Titanic. Olha lá. Beleza. E aí vai ter Homem-Aranha. Né? Vai ter um monte de filme aí. Que a gente pode colocar aqui nessa lista. Né? Vamos botar aqui também o X-Men. Vamos botar aqui X-Men, não. Vamos botar... É, vamos botar X-Men. Pronto. E botar aqui também... É... Fala um rapaz filme pra mim. Eu esqueço muito o nome de filme. Vamos botar aqui Wolverine. Pronto. Beleza. Então veja bem. E aqui vamos botar o gênero do filme. Gênero. Vamos lá. Gênero. Teclado aqui tá baixo, gente. Por isso que eu não tô conseguindo digitar direito. Aqui Godzilla deve ser suspense, eu não sei. Ghost é romance. Titanic é romance também, eu acho que é. Ação. X-Men é ação também. Wolverine é ação também. Beleza. Ok. Imagine que aqui, gente, a gente precisa digitar aqui o código do filme. Código do filme. A gente vai digitar o código do filme aqui e aqui na frente vai aparecer o nome do filme. Então eu quero que digite o código aqui e apareça o nome do filme aqui. Então qual é o valor que eu vou procurar? O nome do filme. Então eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, procurar valor. Que valor? O que vai aparecer aqui, né? O nome do filme? Agora, o nome do filme vai aparecer de acordo com o código aqui. Então veja bem. Se eu falar pra você, fulano, qual é o filme de código 3? Aí tu vai olhar lá na tabela e falar, 3, o filme é o Titanic. Fulano, qual é o filme de código 5? Tu vai olhar o 5 lá dentro da tabela, vai procurar o 5 dentro da tabela e vai falar, X mesmo. Então essa função faz isso. Ela procura um valor na planilha e me retorna um valor com base nele. Então eu vou falar aqui, ó, procurar o valor que vai ser digitado em C1. Procurar o valor que vai ser digitado em C1. Procurar dentro de qual intervalo? Olha a escrita lá, ó. Olha a escrita, só pra não esquecer. A escrita é valor procurado dentro de um intervalo. Procurar dentro desse intervalo aqui, ó, todinho. De A3 até C9. E qual o valor que vai me retornar de acordo com o valor procurado? Vai procurar o C1 lá. Vai procurar o que vai digitar no C1. E qual é o valor que ele quer pra me retornar? Não é o nome do filme? Aí você vai colocar a coluna que você quer que retorne. É só você ver aqui, ó, que é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e aqui é a coluna 3. Então aqui na coluna 2 eu quero o filme, então eu quero a coluna 2. Então eu vou colocar o 2 aqui. Então em resumo, essa função tá dizendo, Excel, procure o que for digitado no C1 dentro desse intervalo todo, A3 até C9, e quando você encontrar o que foi digitado no C1, me retorne o que está na coluna de número 2. Coluna A, número 1. Coluna B, número 2. Coluna C seria número 3. É porque é inúmero as colunas aqui, tá? Na fórmula. E no final ele pergunta o método que eu quero fazer de pesquisa. Não precisa colocar o método, você coloca sem método, tá? É opcional esse método. Para a gente não precisa se preocupar agora o que é esse método, tá? Porque a função pode ser usada sem o método. Beleza. Então eu vou dar um Enter e você vai ver que vai dar um erro, ó. Vai dar um erro de ND porque ele não achou resultado. Por quê? Porque não tem nenhum código de filme lá digitado. Se eu digitar aqui, ó, código 4, olha lá, Homem-Aranha. Código 2, olha lá, Ghost. Ficou um sisteminha de pesquisa, ó. Olha que legal que ficou. Vou digitar o 7, o 7, não, o 6, ó. Wolverine. Tá vendo? Ficou um negócio legal, ó. Ó, 5, X-Men. Então quando eu coloquei o 5 aqui, ele procurou o C1, que é 5, dentro da planilha. Aí ele achou aqui, ó, o C1 é 5. E quem é o filme? X-Men. Porque está na coluna 2. Se eu mudar esse número 2 aqui para 3, gente, ó, eu estou pedindo para ele achar o C1, que é 5, dentro da planilha. Ó, 5. E não me retornar o filme, porque aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e a coluna 3. Ele vai retornar o nome Ação, olha lá. Ação. Então, é isso que a função PROC V faz. Vamos praticar um pouquinho. Vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Vamos lá. Praticando um pouquinho o que a gente acabou de ver. Imagine se eu tenho uma tabela, presta atenção, praticando o que a gente acabou de ver na prática, ó. Coluna A, coluna B, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E aqui eu vou botar assim, é, código 7, 8 e 9. E aqui, ano 2013, 2014, 2016. Pronto. Aí eu tenho a função assim, se caísse na prova, ó. PROC V, procurar valor, qual valor? 7, dentro de qual intervalo? A1 até B4 e me retornar o que está na coluna de número 2. Então, olha o que ele está pedindo. Excel, procuro o 7 dentro da tabela. Então, eu vou procurar o 7 aqui, ó. O 7 aqui dentro da tabela. E dentro dessa tabela, dentro de A1 até B4. E me retorno o que está na coluna de número 2 relacionado a ele. Quem está na coluna de número 2 relacionado a ele? É só olhar. A coluna 2 é a coluna B. Então, quem está relacionado a ele na coluna de número 2, vou até pintar aqui, ó. Na coluna de número 2 relacionado ao 7, é o 13, 2013. Então, o resultado dessa função aqui seria o quê? O resultado dessa função seria 2013. 2013. Ainda pegou o amarelo aqui, ó. 2013. 2013, ó. O resultado seria 2013. Vamos ver se todo mundo entendeu, ó. Igual, PROC V, número 8, ponto e vírgula, A1 até B4, que é o intervalo que vai procurar. E eu quero que retorne o que está na coluna de número 2. Então, vamos lá. Procurar o valor que está na coluna de número 2. Procurar o valor de número 8 dentro do intervalo A1 até B4. Então, o 8 está aqui, ó. Dentro de A1 até B4, o 8 está aqui. E retornar o que está na coluna de número 2 relacionado a ele, ó. Quem está na coluna de número 2 relacionado a ele? O 2014. Então, o resultado dessa função aí, o resultado dessa função seria 2014. Beleza? Então, matamos a questão. Vamos lá. A gente agora já sabe resolver o PROC V. Agora, o que seria esse falso no final? Vamos lá. Vamos praticar. O que seria esse falso no final? É o método que eu falei para vocês, que pode colocar ou não. Mas se você coloca o método aqui, é o seguinte, existe um método verdadeiro e existe um método falso. O método verdadeiro, ele procura pelo valor. E se não encontrar o valor, ele dá o resultado aproximado àquele valor. No falso, ele procura o valor. Se não tiver o valor, ele não dá resultado, ele dá erro, porque ele sempre procura pela correspondência exata. Então, verdadeiro, correspondência aproximada. Falso, correspondência exata. Professor, eu não entendi nada. Calma aí. Olha lá. Se eu botar aqui o número 6. Olha lá. Procurar pelo número... Vamos lá. Vamos procurar aqui. Procurar pelo número 6 dentro de A3 até C9. Ponto e vírgula. Beleza? Ele vai procurar o número 6 dentro de A6 até C9. E eu quero que me retorne o que está na coluna de número 2, que é o nome do filme. E vou colocar aqui escrito assim, falso. Ele vai procurar o número 6. E se encontrar o 6, vai me dar resultado. Olha lá. Wolverine é o número do filme. Eu coloquei falso porque eu quero a correspondência exata. Se eu colocar o número 7, olha lá, 7, como aqui eu coloquei falso no final, ele só vai procurar pela correspondência exata. Se não achar o 7, vai dar erro. Olha lá. Deu erro porque não achou o 7 dentro da tabela. Agora, se eu coloco aqui, gente, ó, verdadeiro, verdadeiro, aí ele vai procurar sempre pela correspondência aproximada. Veja, ele vai procurar o 7. Não tem o 7 lá dentro, ó. Mas quem é o aproximado a 7? O 6. Então, o resultado vai ser Wolverine, olha lá. Porque ele não pegou o exato porque não tem. Ele pegou o aproximado. Então, sempre que eu coloco o verdadeiro no final, ele procura pelo número que você pediu. 7. Se não tiver o 7, ele pega o aproximado, como ele pegou aqui o 6. Se tiver falso, ele procura o 7. Se não tiver o 7, ele dá erro porque ele sempre vai pela correspondência exata. Eu sei, galera, é difícil, é difícil, é difícil, mas é uma função diferenciada. Diferenciadora para a tua prova. É uma função diferenciada para a tua prova. Então, vamos lá. A questão fala assim. Na célula 9 foi utilizada uma fórmula que busca no intervalo de A2 até D7 e retorna o número da matrícula. Retorna o salário, o salário, vai retornar o salário do funcionário com a matrícula 12904. Então, eu vou procurar 12904. Então, pode ser essa função de letra A e pode ser essa função de letra C. Procurar dentro de A2 até D7, está certo. E me retornar o quê? Me retornar o que está na coluna de salário. Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3 e aqui é a coluna 4. Então, aqui está certo, a coluna 4. A coluna 4. Falso, porque ele vai me retornar somente com o valor correspondentemente exato. Então, até aqui está tranquilo. Procurar 12904. Ele vai encontrar aqui 12904. Dentro desse intervalo todo, que é o intervalo A2 até D7. E me retornar o que está na coluna de número 4. O que está na coluna de número 4 é o salário, 18 mil. Está vendo? Porque é na mesma linha. Na mesma linha. O que está correspondente na mesma linha. Está vendo? Vai retornar o 18 mil. O resultado seria 18 mil. Aí ele vai pegar o 18 mil e vai fazer o quê? Aumento de 30%. Tem que aumentar 30% nesse 18 mil. E para aumentar 30% é só chegar e multiplicar por 30? Não. Porque se eu pegar 18 mil e multiplicar por 30%, ele vai achar o 30% de 18 mil. Ele vai achar o 30% de 18 mil. E ele não quer isso. Ele quer que aumente 30%. Então, eu vou fazer a multiplicação por 1 inteiro mais 30. Olha aí. Quando eu multiplico por 1,3, eu estou dizendo pega o 1 inteiro e soma mais 30%. Se fosse somar mais 40%, 1,4. Porque ia pegar o 1 inteiro mais 40% de 1 inteiro. Certo? Então, a resposta com certeza é a letra A. Beleza? Então, a questão, além de envolver a função PROC V, que é muito importante para uma prova, se cair na prova é um diferencial enorme, ele ainda queria que você soubesse trabalhar com porcentagem. Porque quando a gente multiplica o valor por 1, nós estamos pegando o inteiro. Por 1,2, 20% acrescentado a um inteiro. 1,9, 90% acrescentado a um inteiro. Entendeu? Então, a questão queria, além do conhecimento do PROC V, também um pouco da matemática. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês com mais uma questão. E espero que vocês tenham entendido a função PROC V. bem chatinha, mas bem importante. Até o próximo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí